Fala galera, beleza? Aqui eu posto o PC com mais um PC top dia pra vocês. Hoje aqui eu trago o PC do Marcelo aqui de Crabá, Mato Grosso mesmo, a nossa cidade, que acessou o nosso site, foi lá no monte do seu PC, colocou peça por peça e montou o motor da forma que ele queria. E como sempre aqui, o resultado impecável da nossa montagem aqui da Studio PC. Um diferencial que ele pediu, que vocês estão vendo aqui no fundo, que tá brilhando, que não dando cor, que ele tem uma fita de LED RGB no gabinete dele. Então a gente foi, customizou, tudo bonitinho, tipo aqui, sem fio aparente, né? Tudo certinho, tudo bonitinho. Você que ficou curioso, confira agora aqui que a gente vai mostrar detalhadamente a montagem, o processo de montagem da marca do Marcelo. Vamos lá assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.